Oi gente, hoje eu vou fazer o tour aqui pela casa para vocês verem como é que está ficando. A cozinha já está quase pronta, aí eu vou mostrar para vocês verem mais os contos mesmo, porque só a cozinha que a gente começou até agora. Então gente, essa é a porta que a gente entra, tá? Que dá para a escada lá para a garagem da minha sogra, que eu não vou filmar, porque ela prefere que não filme. E aí essa é a janela da sala, e é essa visão que a gente tem quando entra pela porta ali. Porque aqui vai ser a minha sala de jantar, que eu vou botar a mesa, e lá depois da pilastra ali, vai ser o sofá com o rec nessa parede. Aí esse é o espaço que eu vou ter da pilastra até ali para botar o sofá, e aqui para botar a TV, porque essa porta aqui vai ficar fechada. Essa porta aqui dá para outra sala, que eu deixei para a minha sogra, porque ela tinha dado para mim e para o meu namorado, mas eu não quis, porque ficou muito grande a casa, e só para nós dois não precisa. Aí virando aqui, que vai ser a parede que vai ficar a TV, está até com os furinhos já, ali é o banheiro, daqui a pouco eu abro. Aí essa parede aqui da sala, está vendo? Não sei se dá para ver no vídeo, mas essa linha aqui de piso está até mais clara que os outros, porque aqui tinha uma parede, mas eu pedi o meu sogro para tirar, porque senão a sala ia ficar muito pequena. Aí acabou que ficou bem visão aberta, tipo assim, ficou mais aberta. Porque aqui é a sala, ali é a sala de jantar, lá é o corredor, e aqui já é a cozinha. Então quando eu estiver aqui vendo a TV, eu também estou vendo a cozinha. Enfim, aí voltando para cá, na sala mesmo, aqui é o banheiro, está vendo? Aí essa porta aqui dá para lá para essa sala que eu falei da minha sogra. Aqui está essa pia com esse espelho, está esse vaso que está sem tampa e sem descarga ainda, tem que colocar, e o box também tem que fazer ainda o blindex, né? Então como esse banheiro é maior, eu pretendo fazer um balcãozinho maior aqui e um espelho maior. Vou tirar isso aqui e vou tirar esse vaso também e vou botar um branco. E o blindex transparente, porque eu prefiro esse beiro aqui do que o nosso, que eu já vou mostrar a vocês. Aí voltando do banheiro, aí aqui é a cozinha, está vendo? Aqui eu quero botar uma plantinha para não ficar vazio. Aí aqui é o armário, que eu já mostrei para vocês no outro vídeo. A geladeira, os móveis da cozinha, que eu mostrei no vídeo de móveis planejados, é só vocês verem aí no meu canal. E aqui é a área, que a gente vai fazer já já também, está já com os furos ali, está vendo? Para ligar tudo. Aí essa janela aqui dá para o jardim de inverno da minha sogra, que dá lá embaixo, mas acabou que ela nem fez jardim. Então eu pedi para o rapaz deixar esse espaçozinho aqui, está vendo? Aqui, para eu poder botar uma persiana, uma cortina. Aí aqui, pela janela da sala e da sala de jantar, a gente tem essa varandinha bem pequenininha, está vendo? Que dá até lá o final. E aí, eu não sei o que eu vou fazer aqui, vou só botar o varal de roupa mesmo, está vendo? Que aqui é a minha escada, ela de entrada. E vai chover só um pouquinho. Aí saindo daqui, aqui é o corredor. Aí aqui começam os três quartos. Esse é o nosso. Aí, aqui é a entrada do nosso quarto. O nosso quarto é grandinho. Aí nessa parede aqui, eu pretendo botar o rack, né? Com a TV, a cortina, já tem o ar que meu sogro botou. Aí aqui eu vou botar a cama. E aqui o rapaz vai fazer o guarda-roupa contornando tudo, porque eu quero tampar essa janela, porque vai muito som lá para baixo. Aí aqui no nosso quarto mesmo, tem o banheiro, né? Aí é esse banheiro que eu não gosto, porque eu não gosto desse piso. Eu não gosto do tamanho dele, eu não gosto de nada nele, mas é o que tivemos. E assim, o tamanho, o espaço do vaso, né? Para o armário é bem pequeno, está vendo? Então eu nem sei como é que eu vou colocar, mas só tem a canalização aqui. E aqui não tem como botar, porque já está a porta. Aí saindo daqui, é o outro quarto. Deixa eu acender elas. Ih, a pia ainda está aqui. Ninguém tirou. Aí esse quarto aqui, como não vai ter o que fazer, a gente queria fazer um closet, mas ficou muito caro. Então eu vou botar uns puffs aqui, com uma TV e o videogame, né? Do outro, para ele ter paz. Isso aqui é as coisinhas do meu enxoval já. E aqui eu vou botar uma escrivaninha, com umas prateleiras com os livros e o computador. Aí, voltando aqui para o corredor, eu estou querendo botar um balcão aqui. Mas se vocês tiverem outra ideia, eu agradeço. Eita, que susto. É o vento. E aí aqui é o quarto... Epa, volta a porta. É o quarto que a gente está guardando as coisas, está vendo? Está tudo aí. Aí eu pretendo botar uma cama ali. Uma cama, né? Uma cama e uma cama. Brincadeira. E aqui eu vou botar uma cômoda. E cortina, essas coisas. Porque aí, quando alguém vier dormir aqui, já tem tudo. E aí, vindo do corredor, é essa visão que a gente tem. Eu gostei porque ficou bem aberto. Tipo, eu tenho a visão de tudo. Ótimo. Amei, gente. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. E eu, como sempre, morrendo de vergonha. Mas vamos aí, vamos com fé que vai dar tudo certo. Se inscrevam e me ajudem com dicas aí de armário, de decoração, de qualquer coisa que vocês souberem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.